Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia! Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e vale tudo pra mim, é regra de restaurante por quilo. Hoje vamos entender como alguém pode quebrar a canela com um chute. Luta competitiva não é bem uma novidade. Sem falar no chute frontal, os gregos já praticavam Pankration, que pode ser traduzido como todo poderoso desde pelo menos 600 antes de Cristo. Um estilo de luta que combinava boxe e combate de contato e era tido como o auge das olimpíadas antigas. E provavelmente continuará fazendo sucesso no futuro. Como todos os estilos de luta tem o objetivo de no mínimo neutralizar ou mesmo matar o inimigo com as mãos, fraturas e outros machucados são inevitáveis. Ainda mais para atletas profissionais que tem horas de práticas diárias. As lesões variam de acordo com o estilo de luta. No Karate e no Kung Fu, por exemplo, muitos dos golpes são de impacto, com chutes e socos, como Jack Chan mostra com tanta delicadeza nos seus filmes. Não à toa, dedos fraturados, concussões, olhos roxos, nariz quebrado e afundamento dos ossos da bochecha são os problemas mais comuns. No Jiu Jitsu ou no Aikido, que envolve mais contato, torções e alavancas, problemas nas mãos e nos ombros predominam. No Taekwondo, pernas e pés são os mais machucados. Já no MMA, que como o próprio nome diz mistura várias artes marciais, mas é vencido com nocautes e nocautes técnicos, ferimentos na cabeça e face são os mais comuns, seguidos de problemas nos pés e pernas, como torções e luxações. Aliás, levando em conta que a vitória quase sempre é traumática para quem perde, o MMA é um esporte surpreendentemente seguro. O nocaute depende de um golpe na cabeça capaz de chacoalhar o cérebro o suficiente para o lutador perder a consciência por alguns instantes. Ah, e se você vê alguém caindo com os bracinhos levantados, um reflexo que recebe o nome em inglês de Fencing Response, pode ter certeza de que o trauma foi pelo menos moderado e atingiu a base do centro motor do cérebro. Normalmente, perdemos esse reflexo com meses de idade. Já o nocaute técnico, normalmente conseguido com uma finalização, depende de torções e alavancas que causam um enorme estresse esquelético e muscular, especialmente nas juntas ou de asfixia. Mesmo assim, até 2009 só haviam sido registradas 4 mortes no MMA, e só uma delas em luta legítima e reconhecida, enquanto o boxe até então tinha uma média de quase 12 mortes por ano. Curiosamente, fraturas de osso não são tão comuns no MMA. Isso porque os ossos são um dos materiais biológicos mais resistentes que conhecemos. Levando em conta seu peso, eles aguentam mais compressão ou tensão do que o aço ou mesmo concreto. Isso porque o osso é um tecido vivo, construído com uma estrutura muito precisa. Metade do peso de um osso vivo é água e outros fluidos. E da outra metade, quase um terço é material orgânico, como células, vasos sanguíneos, nervos e uma matriz de proteína chamada colágeno. O colágeno é depositado pelas células que constroem o osso, chamadas de osteoblastos, e dá a flexibilidade que aguenta tensão. É esse colágeno que faz a geleia de Mogotó. Em cima dessa rede proteica são depositados cristais de hidroxiapatita, compostos principalmente de cálcio que dão dureza e resistência, como um concreto armado. O osteoblasto se transforma no osteócito, célula que mantém o osso vivo e usa o estímulo dos nervos para sentir quais são os pontos com mais ou menos tensão. Em locais onde há mais pressão, osteoblastos formam mais osso. Em locais com menos pressão, outras células, os osteoclastos, liberam ácidos e enzimas que desmancham o osso. Com isso, nosso corpo consegue reorganizar a estrutura óssea para suportar mais ou menos pressão da gravidade ou da força muscular de acordo com o tipo de atividade que exercemos. Se você começar a se exercitar como resolução de ano novo, ou passar a trabalhar mais tempo em pé, em menos de seis meses a estrutura interna dos seus ossos pode mudar completamente para suportar melhor os seus músculos nessa nova posição. Enquanto estamos crescendo ou quando fazemos mais atividade física, nossos ossos crescem mais do que são reabsorvidos. Já depois dos 30 anos ou com sedentarismo, temos mais reabsorção do que crescimento. Por isso ocorre a perda óssea, que pode ser exagerada na osteoporose ou em astronautas, sem ação da gravidade. Mas todo material tem um limite de resistência. Lutadores de artes marciais de impacto, como Muay Thai, que baseia muitos golpes nos chutes, ao invés de ficar pintando cerca, treinam contra objetos duros, para causar pequenas lesões que quando regeneradas aumentam ainda mais a calcificação e dureza dos ossos. Estudos das forças aplicadas por golpes marciais podem dar diferentes resultados de acordo com o método usado, mas já mediram que um chute giratório bem mais eficiente do que o golpe da garça do Daniel Sun pode ter na média 2000 N de força. Esse aliás é um dos golpes mais fortes do Chuck Norris e do Anderson Silva. Um chute desses na coxa causa muita dor e pode comprometer os movimentos em uma luta. E o Chris Weidman tinha experimentado vários desses no primeiro encontro dos dois. Mas nessa segunda luta ele usou um bloqueio curto para o chute do Anderson Silva, que consiste em levantar a perna e oferecer o joelho e a parte alta da canela como alvo. Uma defesa que expõe um osso bem duro para a batida e machuca tanto quem defendeu como quem atacou. A tíbia do Anderson bateu com a sua parte mais fina, a canela, na parte mais grossa da tíbia do Weidman, 10 anos mais novo. Nesse impacto de osso com osso não tem músculo ou ligamento para absorver a força. A pressão de 2000 N é aplicada num ponto bem pequeno da tíbia como se pendurassem um piano de 200 kg por um fio no meio da canela. E ultrapassa facilmente os 800 N por milímetro quadrado necessários para quebrar a tíbia e o osso menor da canela, a fíbula, juntos. O resultado eu espero que você não tenha visto. Como o osso é um tecido vivo, apesar da adrenalina circulante e de todo o preparo que aumenta a tolerância à dor, garanto que a experiência foi bem dolorosa para o Anderson Silva. Por sorte, ele não teve uma fratura exposta onde o osso rasga a pele e fica para fora, o que pode trazer infecção e outras complicações. Ele precisou de pinos e parafusos que posicionam os fragmentos do osso no lugar certo e deixam os osteoclastos formarem o colágeno e os cristais de cálcio que vão religar todo mundo. Jogadores de futebol com o mesmo tipo de trauma levam em média 10 meses para voltar a treinar. Que o Spider, assim como o Balboa, se recupere e consiga novamente o cinturão. Melhoras para um lutador tão excepcional que se manteve ativo e liderou sua categoria até surpreendentes 38 anos. Então, favorite, curta e compartilhe o nosso vídeo por simpatia ao trabalho dos osteoblastos e assine o nosso canal para fortalecer os seus neurônios. E até a próxima quinta. Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Para você que gostou do vídeo e é fã de MMA, você encontra os melhores equipamentos e acessórios para artes marciais na loja online Canoe.com.br. A Canoe é a maior loja de esportes de ação do Brasil e tem equipamentos para todos os esportes. Em homenagem ao Anderson Silva, a Canoe oferece 10% de desconto para os fãs do Nerdologia. É só clicar no link que está na descrição do vídeo e usar o código CANELA10 no final da sua compra. Canoe.com.br.